Houve um acidente terrível Tem sorte de estarem vivos Para, não chega a pé É uma menina Menina, menina Ai meu Deus, uma menina Desculpa, cabelo aloeiro É que eu nunca vi uma menina Quem é você? Tem muito barulho aqui Eles chamam de ruído Um novo mundo Aconteceu com todos os homens deste planeta Cada pensamento nosso é compartilhado Um segredo sombrio E cadê as mulheres? Morreram Baseado no best-seller Não tem ruído O que ela está pensando? Onde será que está o ruído dela? É estranho ouvir tudo o que está pensando É muito estranho para mim também Não saber o que você está pensando Eu não sei se não gosta do meu cachorro Ou se quer jogar uma pedra na minha cabeça Gosto do seu cachorro Ele é mais forte do que machina Machina, machina Cuidado com seu ruído Cobra, cobra, cobra O diretor de identidade Borne no limite do amanhã Se não te pedirem, vão te matar Entra no barco Esqueça tudo o que sabe Se quer proteger a garota É melhor fugir agora Proteja-se, proteja-se, proteja-se Um evento mundial Com o poder dela, não dá para saber o que ele pode fazer Não será silenciado Eu quero a menina antes que ela disse ele Quantos estão vindo? Cem? Duzentos Milhares Tom Holland Daisy Ridley Vão, eu sou o Todd Hewitt Seja um minuto Fica quieto Tô tentando, tô tentando Mundo em caos Breve nos cinemas Tô tentando, tô tentando